Hoje tem quarta de final da nossa série aqui da Copa do Mundo neste bom apete, vamos carregar os dados galera Estamos jogando com a Bulgária família, 6 estrelas no nível máximo 5 minutos aqui E a Bulgária está nos surpreendendo demais, é um time que velho, sei lá, equilibradíssimo, muito bom, estou gostando demais Hoje no caso né, agora tem quarta de final para vocês, vamos dar uma olhada nessa formação Velho, nunca vi uma formação tão boa galera, que eu já fiz aqui velho Nosso zagueiro foi suspenso né, foi expulso no último jogo, então vou ter que pegar outro jogador aqui para colocar no lugar dele, outro zagueiro Esse aqui aparentemente é um pouco melhor, vou colocar ele E é o seguinte tá galera, é o seguinte, vamos dar uma olhada na tabela de jogos aqui então Ficou dessa forma né, as quartas de final, Holanda vs Costa do Marfim, Suécia vs Bulgária, Bélgica vs França, Gana vs Alemanha Depois é claro, tem semi, terceiro lugar de quem perder na semi e final tá Informações da Copa, tabela de torneio chaveamento no caso, é dessa forma aqui tá Informações do time galera, nossos times aí, nossos artilheiros ó Beleza Clasificação, assistências e gol tá aí pra vocês ó, no geral Estamos ali em terceiro lugar em assistências Menu de opções, é dessa forma que a gente tá jogando, não dá pra alterar nível nada disso, só informações básicas Vambora então pra partida família, sem enrolação, Suécia vs Bulgária Nosso timaço aqui da Bulgária galera, nossa seleção da Copa do Mundo família Vambora jogar, vambora então iniciar a partida, a formação já tá definida E aquela coisa, caso você tenha dúvida de como estamos capturando a imagem Galera, não é emulador, não é PC, é simplesmente o Playstation 2 Estou com o GSM ativado, OPL, 1080p de resolução, tudo isso capturado pelo celular Sim, é possível tá, estou fazendo esse processo todo aí pra vocês Tá no card, um vídeo completo, uma playlist completa com todos os vídeos E na descrição do nosso sistema de captura de imagens do canal Galera, já conto com vocês aí no começo então, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal E é o seguinte, me segue lá no Instagram, no Instagram, quase que eu falei errado Ou falei errado, não sei, me segue no Insta galera, tá na descrição caso você queira Vambora jogar, falar pouco galera, que o time aqui não esperam né galera Vambora jogar então Se a gente recuperar a bola, ah olha, tô embolando a voz aqui velho, é agora galera Tô falando que nem um Cebolinha velho Não, passe ruim demais Não meu amigo, não zagueirão Nossa velho, ia ser um golaço Ia ser né galera Ó o goleirão ó Pegava não hein goleirão, pegava não velho Galera, da última partida aí né, passamos a Espanha galera, sofrido mas passamos Foi nada hein, Juizão, foi nada E aí A gente vai ver A gente vai ver Já passamos Tem que ficar em dois minutos A rola do primeiro tempo E agora, galera Também dois jogadores, galera É difícil Faltinha tática, velho Que perigo, hein, galera Que perigo, cara livre no meio da área, velho Olha isso Se fosse Cristiano Ronaldo, né, galera Era gol Inclusive nessa série já jogamos contra Portugal, hein E ganhamos Fim do primeiro tempo Galera Comenta aí bastante, tá, galera Por favor, interaja com o vídeo Pode comentar, galera Pode sugerir alguma coisa, assim Eu não digo dessa série Porque essa série eu estou gravando tudo no mesmo dia Então assim, velho Não tem como, né Eu aplicar nessa série Mas eu sempre aplico Para as próximas séries Séries, no caso, né Que eu vou trazer a respeito do futebol Bom apete no canal Dica de formação Eu sempre aplico Na próxima série Não vou brincar, não, galera Que isso, jogador Que que foi isso, cara Eu fiz um quadrado X aqui Ele simplesmente fez isso, galera Nossa, quase foi pênalti aqui No modo automático do jogo aqui, galera Nessas faltas automáticas aqui, cara Dá até raiva, velho Ia ser um pênalti Sem eu fazer nada Simplesmente Esse toque pra trás aí Não foi meu, não, hein, galera Não foi intencional, não Escorregou o dedo Nossa, velho Nossa, velho Tá aí No seu estilo Conduzindo Trabalhando Vai se mandando Pro campo de ataque Vai sair chegando Pô, cara Enchi a barrinha Quase nada, velho O cara isolou, velho Vambora, agora Vambora Vem, velho Vem Vem Dá pra prorrogação de novo, velho Ou não, galera Vem, bora tentar aqui Fim de jogo, galera Fim de jogo Prorrogação Vem, bora, galera Empatamos mais uma, velho A última partida Empatamos E ganhamos uns pênaltis, galera Cara, esse era pra ser o gol, velho Cara, tá difícil, galera Ultimamente Claro que eu também sou Cabeça dura demais, velho Eu simplesmente esqueço De substituir os jogadores Vocês podem ver Que os caras estão mortos Aqui em campo Eu tô deixando eles aqui, ó Eu vou até substituir logo, galera Colocar esse MLC aqui Sei lá quem é Os jogadores que estão Em melhor nível aqui No lateral Colocar um zagueiro, galera Vamos ver se vai melhorar Ah, velho Os caras fizeram o gol, galera Suécia, galera Suécia fazendo o gol, velho Não sei porquê Mas a zague Simplesmente abandona o lance, ó Ah, o goleirão também, velho Spalmou pra dentro da área, velho Ó Quem fizer também, hein Ó Galera, bora sofrer aqui um pouco, né Falta pra nós Golaço, galera Aí, galera Ia ser uma belíssima falta Uma belíssima falta, não Ia ser uma boa falta E aí a gente podia fazer um belíssimo gol, né Naquele lance lá Vocês viram, né Mas resolvi tabelar, galera Com calma, ó Eu até vi o jogador Entrando na área ali, ó É gol, galera Certeza de gol, isso Vai pra vocês, ó Se não fizesse também, hein, galera Se não fizesse, velho Novamente, né Fazer a thumb do vídeo aí, galera Aí, né Deve ter sido essa thumb Bora então, galera Bora prosseguir aqui Tentar virar pelo menos No segundo tempo a prorrogação Até agora, né Nossa, que vacilo, cara Apertei quadrado, galera Simplesmente isso Você aperta quadrado Quando você tá no desespero, né Quase, quase, galera E agora, galera É o segundo tempo Bora virar Bora pros pênaltis, velho Tenta de perder, não As substituições ajudaram, galera Descansou mais o time É que eu acabo esquecendo, velho Toda vez, eu não sei porquê Boa falta, hein, galera É agora, velho Será que esse é um bom Batedor de falta, galera Cara, não temos nenhum Bom batedor de falta aqui Vou deixar ele mesmo Vou arriscar, galera Quase Pera aí, né Meu jogador Pera aí Nossa, velho Pênaltis, galera Novamente Tentamos, né, galera Tentamos a virada Mas não foi, velho Bora ver nos pênaltis aqui Se a gente não passa uma vergonha Cara, quarta de final, velho Quarta de final Os caras já começam batendo, velho Ficar no meio do gol Nem precisou, hein, galera Nem precisou pular Eu vou chutar Eu vou chutar no meio do gol Não vou arriscar, não, galera Porque essas fases, assim A gente não pode inventar muito, não Eu vou ficar no meio do gol Eu acho que esse cara vai chutar no meio do gol Só achei, né, galera Mas Eu vou chutar rasteira, galera Quer dizer, galera Eu chutei rasteira no canto esquerdo Não foi No meio do gol Não vou pular, não Ah, goleirão Qual foi, cara? A primeira que a gente acerta Eu vou chutar no meio do gol de novo Pronto Nossa, velho A primeira que a gente acerta O goleiro entrega É agora que eu vou pegar essa bola, galera Ah, goleirão Galera, tá vendo, velho No meio do gol Apelei de novo Se eles perderem, acabou No meio do gol? Será? Acho que não, hein, galera Eu vou chutar no meio do gol, galera No meio do gol, ó Aí, passamos de fase Chutando tudo no meio do gol, né, galera Apelamos mesmo Galera, o importante é passar, né, velho Aí, família Estamos nas semis É isso mesmo? Acho que sim, né, galera Então, vambora dar uma olhada, então Na tabela aqui da Copa Nas informações Estamos, sim, então Nas semis, galera Vambora dar uma olhada nos dados Tabela de jogos pra vocês Vamos jogar contra a Holanda, velho Simplesmente Holanda E Gana passou da Alemanha com 2x1, velho Essa Copa do Mundo é muito louca, galera Copa do Mundo, bom apete Holanda vs. Bulgária, velho França vs. Gana Pode pegar a França na final, velho Se a gente passar, né Tabela do torneio chaveamento, no caso Tá aí pra vocês Formação do time, né, galera Tá aí nossos artilheiros aí, ó Três gols aqui do nosso Carrol, né, galera Geral aqui Classificação geral da liga, né Tá aí pra vocês Família, então Vambora, então, pra semi, galera É agora, família Semi final contra a Holanda Mas isso você vai conferir no próximo episódio, galera Se você quiser saber onde estão todos os episódios Tá nessa playlist que eu sempre deixo no começo do vídeo E também uma playlist que tá na descrição Completa com todos os episódios Galera, deixa o like, se inscreve Comenta bastante Me segue lá no Instagram, caso você queira Tá tudo na descrição Minhas redes sociais aí Tem também nosso grupo do Telegram De Playstation 2, beleza? Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço pra vocês E falou! Tchau! 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 Obrigado.